e fala pessoal se liga na carniça que eu comprei é o famoso é barato se incomodar e olha isso é bom passar um passar rapidinho como é que essa moto caiu na minha mão é um alander 250 da yamaha é 2008 110 mil quilômetros rodado nada dela tá legal só o motor o vizinho mora umas casas de pra frente me procurou acho que ele está tentando vender ela faz um tempo ninguém vai comprar lógico e perguntou se pediu se eu conhecia alguém para que tinha interesse em comprar moto e eu fui lá foi pô qualquer ideia e a moto vale 7 500 de tabela fip eu tava pensando em entregá-la para o sete seis e meio aí eu ri né o cara vamos fazer o seguinte e antes de dar uma olhada a falar sobre valores deixa eu levar no motor mecânico para ver como é que tá essa moto e a gente volta conversar que tá parada há muito tempo o dono dela mudou para os estados unidos ela ficou abandonada bom então eu teria que dar uma olhada ver a real situação na motoca né beleza peguei ela ontem levei no carro do meu mecânico e foi condenado tudo cara o motor dela tá bom porque o motor dessa bicha aqui é valente demais e eu sou apaixonado por moto principalmente a yamaha eu tenho um apreço gigantesco pela marca entendeu e já tive várias motos da yamaha e desde que nasceu minha filha eu desisti de ter moto e ontem quando eu tava andando nessa moto aqui tá aparecendo um menino tão feliz e tão alegre que eu tava então sim peguei para fazer um projeto nessa moto aí a ideia é parcela para super motar então vou trocar tudo vai vir roda diferente vai vir tudo diferente é aquela coisa para quem gosta mesmo de ficar mexendo eu tô igual menino né fiquei até 12 horas da manhã procurando peça procurando roda procurando tudo já já vai parar no mecânico porque ela tá sem freio tá sem embreagem e tudo nela tem ferrujado os pneus todos não prestam o meu que dó eu não consigo entender e como que alguém deixa chegar nessa situação eu não sei se no vídeo vai dar para ter noção exata eu tô filmando aqui em 4k para vocês para ver se se consegue ver e que tranqueira minha mulher ficou louca né a mulher ficou louca e sabe quanto que eu paguei nessa moto 3 mil reais eu paguei pós do documento e ela tá com tudo pago menos 2020 e então e agora o motor dela tá novo cara eu vou dar uma funcionada nela aqui tá meio cedo mas que se tá ligado no foda mostrar aqui o painel a lâmpada nenhuma funciona e isso vai dar para ver aqui e aí o caí na motinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí a moleque em futuro em em futuro é nunca fiz vídeo de moto aqui Vai ser a primeira Vou fazer um playlist só dela Só da Lander Beleza, pessoal? Isso aí, 110 mil quilômetros rodados O motor é valente demais Demais Essa moto é o bicho Não tem phaser aí Tem neire Acompanha que no máximo mês que vem Essa moto já vai estar totalmente diferente Beleza? Essa pandemia aí Trouxe a gente uma Uma vontade de viver a vida, né? Então vamos viver a vida Isso aí, pessoal Valeu